Gente, eu vou mudar de assunto para trazer um caso muito triste que serve de alerta para você que está em casa. Nós vamos tratar esse como o caso Carol, a jovem que foi assassinada com um tiro na cabeça em novembro do ano passado em Sorocaba, no interior de São Paulo. O ex-padrasto dela é o principal suspeito do crime. A polícia descobriu agora com informações novas que ele monitorava a localização da vítima com um aplicativo espião. Ana Carolina, de 24 anos, foi morta dentro do próprio apartamento, foi encontrada em cima da cama. Detalhe, a porta não tinha sido arrombada e a porta estava destrancada, o que quer dizer que na maioria dos casos se trata de uma pessoa conhecida da vítima. Esse aí, o Eduardo, ex-padrasto, virou réu por homicídio, mas teve a prisão preventiva negada e responde ao processo em liberdade. Durante as investigações, a polícia descobriu que o Eduardo Freitas tinha anotações do aplicativo espião no bloco de notas do celular dele. O advogado também perseguia as vítimas pelas redes sociais. Nós vamos trazer uma especialista em segurança de tecnologia que vai mostrar que, pasmem, você que está em casa, me assistindo agora, pode ter um aplicativo espião no seu celular que vê tudo que você digita, onde você vai, e que manda as informações para um aplicativo de outra pessoa sem você saber. Daqui a pouco a gente vai explicar como se livrar dessa ferramenta traiçoeira. Na semana passada, o repórter José Luiz Filho conversou com Elaine Pasquin, a mãe da Carol. Ela contou detalhes da obsessão do ex-marido pelo filho dela. Antes de ouvir um trecho, Rafa, eu quero te perguntar se a gente já tem aqueles prints da conversa. Mas a gente conseguiu os prints da conversa. Então tá, tem o print das mensagens que esse padrasto mandava para a enteada. É inacreditável a história. É inacreditável o que eu vou mostrar para vocês nesse telão daqui a pouco. Primeiro trecho da entrevista dada pela mãe da vítima. Pode rodar. Teve alguns episódios de briga e tal, mas assim, a situação começou a piorar mesmo. Foi assim, conforme a Carol foi entrando na adolescência, né? Ele me atormentava, né? Tipo, ah, você não tá nem aí, ela sai, você não quer saber com quem que saiu, com onde foi. Aí ele perseguia ela, ia nos lugares por causa da perseguição, perseguição mesmo, de ir atrás, de ficar abordando na rua, ficar criando fake, ficar pagando para pessoas perseguirem, interceptar ela na rua e fazer ela entrar no carro dele para, depois que ele saiu da cadeia, né? Para obrigar ela a trabalhar com ele. Ela ia em festa, o pessoal tirava foto, fazia vídeo. Ele instalou um rastreador no celular dela. Olha, é o seguinte, eu tô com acesso a algumas informações que foram repassadas aqui. Pode colocar as imagens, o Eltinho, do caso. Porque eu não consigo entender o que leva, gente. O que leva um juiz a libertar uma pessoa acusada e com tantos indícios do crime como esse. Eu sou um leigo, só pode, eu não entendo nada. Porque vejam bem, o Ministério Público apresentou a denúncia ao juiz e pediu duas coisas. Primeira, que o homem, o ex-padrasto, esse aí, que foi preso, passou 60 dias na prisão, respondesse por homicídio qualificado. A justiça aceitou a denúncia. Ou seja, o juiz entendeu que há indícios de que ele matou a ex-enteada. Aí, junto com esse pedido, o Ministério Público pediu outra coisa. O Ministério Público pediu a prisão preventiva. Ou seja, o cara permanece na cadeia até o fim do julgamento. Aí, o juiz negou esse pedido e deixou o cara solto. Ele deixou um estalqueador solto. Não, mas a justiça, antes de liberar o cara, deu uma medida protetiva para a família. O que isso quer dizer? Que o cara não pode se aproximar 100 metros de ninguém na família. Inclusive da mãe, que está assustada, acuada, que a gente entrevistou. Se o cara estalqueava a enteada com perfis falsos na internet, tu acha que ele precisa se aproximar da família para fazer ameaça? Ou eu sou burro? É isso que eu estou pensando. Mano, essa história de estalquear com o aplicativo espião que o cara instalou no computador da mulher, não entra na minha cabeça, pô, da menina, né, da ex-enteada. Cara, e a Fernanda já está comigo? Porque a gente pediu a Fernanda, ô Fernanda, eu não vou prosseguir com a entrevista agora, que a gente tem um compromisso, eu vou voltar daqui a pouco. Mas eu queria que você dissesse, resumidamente, quem é a nossa entrevistada, a nossa convidada, de que maneira ela vai ajudar a explicar para o povo que está em casa, os males de um aplicativo como esse. Oi, Darlison, boa tarde a você, boa tarde a todos. A gente vai falar agora com a doutora Thais Molina Pinheiro, ela que é uma especialista em crimes cibernéticos, inclusive para dar mais detalhes, Darlison, de como esse homem, esse ex-padrasto, conseguiu realmente instalar esse software, esse aplicativo e ele conseguia monitorar todos os passos da Carol. Olha, do caso, eu queria chegar nesse ponto agora, porque a nossa equipe teve acesso a prints de conversas entre Eduardo e Carol, pelo WhatsApp, que mostram a obsessão do ex-padrasto pela jovem. Vamos destacar aqui algumas dessas conversas. Aqui é uma série de conversas. Você vê que, normalmente no WhatsApp, tem a conversa em branco, né? De um lado quem escreve, do outro lado uma cor diferente quem responde. Presta atenção que só uma pessoa fala. Essa pessoa é o Eduardo. Pode deixar na tela cheia, que eu vou ver no telão mais próximo do monitor, algumas dessas conversas. Você vê que é alguém que apresenta uma obsessão que vai além do amor paterno. Lembrando que esse cara conviveu 15 anos com a mãe da Carol. Ele fez viagens sozinho, junto com a menina, quando ela era menor de idade, tinha 15 anos. E ela o acusou de abuso sexual. Dia 7 de setembro, dois meses antes da morte. Você está bem? Devemos separar família do profissional, porque acho que você gosta e precisa trabalhar no escritório. Uma do acordo que fizemos, eu pagar a sua faculdade, outra é um din-din para pagar as contas. Eu corro o risco de ficar sem secretária, e você sem pagar a faculdade. Ele está arrumando um jeito de ficar próximo a ela o tempo todo. Você pode responder se eu estou correto? Do outro lado, as pessoas desistiram, né? Com o erro de português de você, mas eu não desisto. Quero ver você formada ou advogada ou veterinária. Olha só mais trechos de conversa. Me desculpe, eu não consigo dormir e acabo implorando sua presença. Me desculpe. Acho que isso sim é amor de pai. Vocês já viram um pai mandar uma mensagem dessa para uma filha? Você é um pai de sangue biológico que ama querer? Não. Lembro daquela maldade que fizeram com você aqui em Pilar, e vejo que você corre o risco novamente. A menina não responde, gente. Isso é sinal de que ela está coada, está com medo. Por isso que preciso estar perto de você quando acontecer. Ele quer se passar, passar a imagem de super-herói, protetor. Quando sentir no coração vontade de falar comigo ou até pedir minha ajuda, estarei esperando, ok? Você sabe, um simples oi, eu já estaria feliz. E na sequência, o silêncio. Aí mais um print. Ele ainda dizendo, ó. Eu vou deixar você. Qualquer coisa, manda um oi. Aí ele vem as acusações, que é o típico caso de abusador. De pessoa que quer manter a outra, a coada e com medo. Ele fala assim, ó. Muita gente pede para eu ficar longe de você. Que você é falsa, que você é egoísta, que você é safada. Mas acredita em mim, o que eu penso de você. Isso que importa. Me disseram que você chamou até polícia para eu ser preso. Tudo combinado por você, mas eu não acreditei. Ele está colocando a menina contra a parede. Ele começa a fazer certamente falsas acusações que foram apresentadas por outras pessoas para dizer que só aí... Agora, essa conversa tem uma resposta e é importante vocês em casa acompanharem o sentimento da Carol pouco antes de ser morta. O cara fala, quero ver a sua cara. Ela, não te devo nada. Tão pudica, eu não sei o que isso quer dizer. Vou esperar você aqui, quero ver a sua cara. Ele quer uma chamada de vídeo, quer uma foto, quer encontrar com ela pessoalmente. Ela fala, pode esperar o dia todo. Eu não vou voltar. Aí ele diz, mande uma foto. Tem um erro aí. Mande uma foto de onde você está. Não pode, né? Ela não é da sua conta. Você vê que é uma conversa totalmente diferente. O cara vem com carinho, com amor, de maneira falsa. E ela, que segundo a mãe, já sofreu um abuso sexual dele quando tinha 2015, ela era abusada sexualmente desde os 14, segundo a moça. porque não é da sua conta. Eu não te devo nada. Para você não tem direito nenhum de estar na minha casa. Fernanda Trigueiro, agora sim com a doutora, a advogada. É isso que ele fez. E juntando com esse aplicativo, o espião caracteriza um stalker que tinha más intenções, né, Fernanda? É, com certeza, Darlison. E ainda de acordo com as investigações da Polícia Civil, toda essa conversa que você mostrou agora aos nossos telespectadores, essas conversas aconteceram depois que Eduardo de Freitas Santos teria invadido o apartamento onde Carol morava com o ex-namorado. Ela estava reunida ali com amigos. E esses amigos o colocaram para fora. Ele ficou revoltado, então passou realmente a persegui-la, mandando as mensagens pelas redes sociais. E ainda de acordo com as investigações, foi depois desse momento de revolta dele que ele conseguiu um aplicativo, conseguiu instalar esse aplicativo e passou a monitorar realmente a Carol, tendo até acesso, né, doutora, ao local onde ela estava. Queria que você explicasse como é feito para uma pessoa, para um criminoso, conseguir adquirir esse tipo de software no mercado ilegal e se por acaso a vítima provavelmente não sabia que estava sendo perseguida ali pelo próprio celular, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, nesse tipo de caso, que a gente tem uma invasão no dispositivo do celular, muitas vezes a pessoa que vai invadir, ela instala um software no celular da vítima. Então, o que a gente chama de spyware ou de stalkerware. O stalkerware vem de stalker mesmo. Esse aplicativo pode ser baixado da internet, muitas vezes a gente está falando da deep web, então a pessoa de lugares ocultos baixa esse aplicativo para instalar no celular da vítima. Como é que instala? Tem duas formas principais. A primeira é enviar um link para a vítima e a vítima num aparelho que já não tem muita segurança, ela clica no link e acaba baixando aquele aplicativo e o aplicativo, ele naturalmente, ele é feito para ficar escondido no celular da pessoa. Ele fica o que a gente chama de segundo plano. Então, a pessoa não vê que o aplicativo está rodando. E a outra forma também de instalar é se a pessoa, o autor do crime, mora na mesma residência que a vítima ou tem acesso ao celular dela, entrar no celular e também baixar e instalar esse aplicativo. Pode prosseguir. Doutora, por acaso, tem como a vítima saber que tem esse aplicativo? Quais são os sinais de que há algo errado ali dentro do celular dela? O que a gente vê normalmente é que todo celular, quando a gente compra, ele é muito rápido e aos poucos ele vai decaindo, vai diminuindo aí a operação. Quando tem uma mudança muito brusca no celular, então a gente vê o celular, do nada, começa a travar, o celular começa a superaquecer, a bateria fica, drena muito rápido, é um sinal de que tem algo errado no celular. Não necessariamente é um aplicativo desses, mas pode ser, porque esse aplicativo, ele consome muito do celular. A gente está mostrando as imagens aí, quem está próximo à televisão, na tela da direita, consegue até ler essa troca de mensagens e entende. Eu fico pensando o seguinte, se uma criança de 7, 8 anos que o pai resolveu dar um celular para fazer joguinho, para jogar, ele instala ali o aplicativo para ver se não tem ninguém mandando mensagens, até mesmo pornográficas, ou tentando assediar a criança. Mas quem é que faz isso com uma moça de 24 anos que já estava na faculdade? Ele não tinha nenhuma intenção de proteger essa menina do mundo. Ele queria era vigiá-la.